Brasileiros e brasileiras, hoje vou falar da entrega da infraestrutura operacional do Centro de Operações Espaciais Principal do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que tem as siglas COP-P e SGDC. Foram gastos nesse projeto aproximadamente 3 bilhões de reais e contou com a participação do Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério da Defesa e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, tudo isso do Brasil. Esse Centro de Operações Espaciais vai operar dados do primeiro satélite brasileiro lançado em 2017, com a meta de conectar estruturas militares nas fronteiras nacionais, além de levar banda larga para as regiões mais remotas do país. O Centro de Operações Espaciais, que vai operar e monitorar os dados do satélite geoestacionário, é tão poderoso e tão bem guardado que é resistente a choques balísticos, situações de ataques, terremotos e tempestades. Toda a tecnologia é criptografada. Toda a operação conta com 3 satélites geoestacionários de grande porte e mais 20 pequenos satélites de pequeno porte para aplicação específica de monitoramento, segurança e controle e áreas estratégicas do país. O satélite está a mais ou menos 36 mil quilômetros de altitude, aproximadamente em cima da Colômbia. Funcionará 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Centro de Operações Espaciais poderá fornecer dados precisos, por exemplo, na agricultura de precisão, vigia de postos de fronteira, segurança monitorada, população rural, quilombolas, segurança nas informações, serviço de comunicação segura entre estados, com mensagens criptografadas, integrar todos os sistemas de defesa e de polícia federal, rodoviária, estadual e municipal. Tudo isso por meio da Banda K. A Banda K designa certas porções do espectro eletromagnético, tanto no micro-ondas quanto no infravermelho. A Banda K micro-ondas é usada principalmente para radares e comunicação via satélite, enquanto a Banda K infravermelho é usada para observações astronômicas e também será operado pela Banda X, que é uma faixa de frequência para comunicação por satélite privativa para uso militar. Tudo isso integrará todo o sistema de defesa nacional. O negócio é tão potente que para toda a operação de defesa nacional será usada apenas 25% da sua capacidade total, ou seja, tem muito espaço livre para distribuir internet 4G para toda a população brasileira, melhorando a internet e os serviços públicos, que não sofrerão mais com queda de sistema. O complexo tecnológico será usado também no combate ao contrabando, tráfico de drogas, armas, pessoas e todas as ações que a nossa legislação considera ilegal. O Centro de Operações Espaciais é um conjunto de edifícios com tecnologia moderna que permite o aproveitamento racional da água e a geração de energia solar. O complexo tem uma área de 14 mil metros quadrados dentro do 6º Comando Regional da Força Aérea Brasileira em Brasília e servirá para operar e monitorar o satélite brasileiro. Com essa entrega, a infraestrutura física do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas fica completa. O complexo é formado ainda pelas estações de acesso de Campo Grande, Florianópolis e Salvador e pelo Centro de Operações Espaciais Secundário do Rio de Janeiro que é encarregado de operar e receber dados do satélite caso haja alguma falha na operação em Brasília. O Brasil está a caminho do topo do sistema de comunicação e desenvolvimento de satélites. Espero que com este vídeo, você que é brasileiro, nativo ou naturalizado, sinta mais orgulho do seu país. Inscreva-se no canal porque vem muita coisa boa pela frente. Obrigado e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto